Hey JJ, Pevinho, levanta o teto da baia, que eu vou chegar voando. É o Rosério no ar. Eu começo já há tanto tempo, eu não quero te dar mal, mais um momento, apenas um momento, eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair. Goste, dance comigo, um passo pequeno, pura curtição, dá, mas são sempre enrolados, tome mais cuidado, não vá sem razão. É o Rogerinho, uai! Eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair. Goste, dance comigo, um passo pequeno, pura curtição.